E falando no fluxo de turistas para ajudar a revitalizar a área de visitação do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o BNDES vai dar um apoio financeiro de mais de 3 milhões de reais. Os quatro pavimentos de acesso ao Cristo Redentor vão ser revitalizados, o que vai beneficiar áreas de circulação como passarelas, corredores e mirantes. As obras fazem parte do plano de manejo do Parque Nacional da Tijuca. O apoio vai ser dado por meio do programa BNDES para o desenvolvimento da economia da cultura que utiliza recursos do Fundo Cultural do Banco. Além dessas mudanças, devem ser reformulados os sistemas de sinalização, iluminação, esgoto, escoamento de chuvas e a estrutura de tratamento de resíduos sólidos.